O meu gostaria que você soubesse quanto Deus te ama O meu gostaria que você entivesse o que é o amor Antes que você vierte ao mundo, Deus te conhecia Que a cor que veio, Deus sofreu e dá para o meu amor Se vocês adorem, que é o meu remédio Se você está triste, que é a alegria Ele está contigo em qualquer lugar Se você está triste, que é o meu remédio E se você acha que não tem saída Jesus abre a porta, é você passar O meu gostaria que você soubesse quanto Deus te ama O meu gostaria que você soubesse quanto Deus te ama O meu gostaria que você entendesse o que é o amor Antes que você vierte ao mundo, Deus te conhecia Que a cor que veio, Deus sofreu e dá para o meu irmão Se você está triste, que é a alegria Ele está contigo em qualquer lugar Se você está contigo em qualquer lugar Se você está perdido, eu lembro pra mim E se você acha que não tem saída Jesus abre a porta, é você me passar Se você está triste, que é o meu remédio Se você está triste, que é a alegria Ele está contigo em qualquer lugar Se você está perdido, eu lembro pra mim E se você acha que não tem saída Jesus abre a porta, é você me passar Amor desse jeito, é só Jesus que tem Amor desse jeito, é só Jesus que tem